E câmeras de segurança registraram um acidente em Nova Granada neste domingo. Olha só as imagens do flagrante. O momento que ele chega, cruza a via e bate com encheio, viu pessoal? Bate em cheio aí nessas palmeiras que nós estamos vendo que estão no canteiro central da via. Novamente pra você no detalhe. Ele tá em alta velocidade, perdeu o controle da direção, 4 e 21 o relógio tá marcando quando ele atinge aí esses dois coqueiros que estavam no canteiro central da avenida. Apesar de todo esse susto que foi na avenida Antônio de Souza Barreiro, as imagens aí mostraram todos os detalhes pra você. Apesar de todo esse susto, a pessoa teve apenas ferimentos leves, apenas escoriações, passa bem. E agora testemunhas então levaram informações pra polícia que vai juntar com as imagens das câmeras de segurança pra tentar montar o quebra-cabeça dessa história.